Irmãos, a gente sabe que o mundo mudou, eu não estou falando nenhuma novidade, mas o mundo mudou, as pessoas mudaram e em parte isso se deve ao surgimento da internet e das redes sociais. A internet encurtou a distância, a gente sabe que as pessoas elas se relacionam com muito mais facilidade depois do advento da internet, por exemplo, eu vou trazer a memória aqui, uma época em que não existia telefones celulares e muito menos smartphones, e quando alguém morava ou mudava para um outro país, para falar com aquela pessoa era uma dificuldade absurda e a sensação que se tinha era de um distanciamento enorme e significativo. Hoje as pessoas mudam para outros lugares e a gente consegue manter o relacionamento por chamada de vídeo, e é possível até mesmo fazer isso via WhatsApp. Aliado a essa mudança, como cristãos, a gente tem discutido sobre o comportamento de um crente em Jesus, tanto na internet como nas redes sociais. Talvez uma pergunta que ecoe na mente de muitos pastores seja, será que a igreja deve orientar as pessoas em como fazer uso das redes sociais ou será que isso deve ser uma decisão pessoal? Será que a igreja deve orientar os pais a como lidar com os seus filhos em tempo de tantas mídias distintas e diferentes, como por exemplo o TikTok? Ou será que isso deve fazer ou deve ser somente uma decisão pessoal? Eu penso que devido aos inúmeros casos de exposições negativas e a falta de controle do tempo gasto e aplicativos sociais, a igreja pode e deve agir como instrumento de alerta aos seus membros, promovendo o uso consciente das mídias sociais, neutralizando, assim, possíveis danos na vida das pessoas, o que muitas vezes são danos irreparáveis. Sem menor sobra de dúvidas, há um evento silencioso que acontece incessantemente entre o usuário e as redes sociais, o que pode trazer estragos significativos, e estragos significativos principalmente em crianças e adolescentes. Para você ter ideia, o número de crianças que têm acessado a pornografia no Brasil é um número assustador, impressionante. As escrituras vão nos dizer, em Provérbios capítulo 27, verso 20, que os olhos dos homens nunca se satisfazem. É muito interessante você perceber que quanto mais tempo você vai ficando em redes sociais, a sensação que você tem é de que você precisa ficar cada vez mais tempo, e a sensação é de que os olhos, de fato, nunca estão se satisfazendo. Isso tem levado muitos ao vício da nomofobia, que é uma doença mental acarretada pela dependência do celular, sem falar de outras consequências que afetam relacionamentos interpessoais, trabalho, estudo e muito mais. De acordo com os dados apresentados pelo relatório We Are Social, da Hot Suites, o brasileiro passa, em média, nove horas ao dia conectado à internet, sendo que três horas e trinta e um minutos são dedicados às redes sociais. Eu não sei se você se impressiona com esse número, mas esse é um número extremamente elevado. Eu queria fazer quatro considerações sobre as redes sociais. Rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que partilham valores e objetivos comuns. Uma das características fundamentais da definição das redes é sua abertura a todo tipo de pessoa, incluindo crianças, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes. Segundo lugar, as redes sociais têm adquirido importância crescente na sociedade moderna. São características primariamente pela autogeração do seu desenho, pela sua horizontalidade e sua descentralização. Um ponto comum entre os diversos tipos de rede social é o compartilhamento de informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca de objetivos comuns. A intensificação das redes sociais nesse sentido reflete, sem sombra de dúvidas, um processo de fortalecimento da sociedade civil. Mas deixe-me tentar fazer você entender um pouquinho como que essa rede é grande. Os números das maiores redes sociais é de impressionar. Por exemplo, o Twitter tem 397 milhões de usuários. Isso são dados de três anos atrás. Reddit, 430 milhões de usuários. Pinterest, 478 milhões de usuários. Kaioshu, 481 milhões de usuários. Snapchat, 514 milhões de usuários. Assina o álbum, 530 milhões de usuários. TikTok, que aqui estava quando eu fiz esse levantamento, com 732 milhões de usuários. Hoje já passa de um bilhão. E é a mídia das crianças e dos adolescentes. O Instagram, 1 bilhão, 386 milhões de usuários. O YouTube, 2 bilhões, 291 milhões de usuários. O Facebook, 2 bilhões, 853 milhões de usuários. É impressionante. A quantidade de pessoas que estão inseridas nas mídias e nas redes sociais é de impressionar. E aí talvez você esteja a perguntar, por que as mídias sociais crescem tanto? Eu entendo que há algumas respostas para isso. Se não, vejamos. Necessidade de afeto e atenção. Eu vou falar isso muito claramente no livro Paternidade em Crise, onde eu trato da existência de milhares e milhares de lares, onde os pais estão presentes fisicamente, mas são ausentes do ponto de vista relacional. O que contribui efetivamente para uma necessidade de afeto e de atenção. Segundo, compartilhamento de afinidades e tendências. Terceiro, curiosidade sobre a vida alheia. Isso é algo muito interessante, principalmente para jovens e adolescentes. E eles costumam usar uma expressão comum, que gostam de stalkear, ou seja, ver, seguir aquilo que está acontecendo na vida das personalidades ou daqueles aos quais eles admiram. Outra coisa é a crescente busca pela fama. Há um número impressionante, por exemplo, de adolescentes que, em virtude desse desejo de atenção que não tem, tenta buscar nas redes sociais um tipo de fama para que possa satisfazer o vazio de seus corações. Como não consegue, em sua esmagadora maioria, isso, não são poucos os adolescentes que têm cometido suicídio. Não sei se você sabe, mas existe uma tendência significativa e alta de adolescentes no hemisfério norte, principalmente na Escandinávia e em algumas regiões, que, por não conseguirem ter a atenção devido em virtude das redes sociais, têm atentado contra as suas próprias vidas. Então, você vai perceber que isso é uma triste realidade. Um outro ponto interessante que é a fuga do mundo real. Por que os adolescentes e, às vezes, crianças entram nas redes sociais? Porque eles vivem como se estivessem fora da matrix. Eles entram num conceito, numa percepção de vida completamente diferente da realidade a qual ele está inserido e passam a tramitar nessa realidade virtual na expectativa de satisfazer as suas necessidades. Nessa perspectiva, vão se tornando cada vez mais isolados, cada vez mais distantes e cada mês mais longe dos seus pais e dos seus amigos. E, claro, a gente entende que isso tudo traz alguns perigos. Olá! Essa mensagem foi gravada durante a Consciência Cristã. Participe da próxima edição. Clica no link e se inscreva gratuitamente. Por exemplo, que perigos são esses? Alguns, como isolamento social. Eu conheço famílias, por exemplo, que não se relacionam mais à mesa do jantar, ou à mesa do café da manhã, ou do almoço. Famílias que não têm tempo para conversar. O marido manda um WhatsApp para a esposa e pergunta, o almoço está pronto? E ela responde, daqui a dez minutos. Você vê os filhos, as mulheres, às vezes os pais, dizendo, o almoço está pronto. E ele fala, já vou, estou terminando de fazer alguma coisa assim. É interessante que a gente vive num tempo de muita comunicação. Nunca tivemos tanta facilidade para nos comunicarmos, mas nunca fomos tão isolados. E esse isolamento se faz muito presente em adolescentes e começa também a se fazer presente em muitas crianças que manipulam das redes sociais e que tornam-se reféns delas, isolando-se cada vez mais das suas famílias. Além disso, as redes sociais trazem o perigo de relacionamentos superficiais. É impressionante a superficialidade dos relacionamentos familiares hoje em dia. A sensação que a gente tem, às vezes, é que muitos pais desconhecem os seus filhos e os filhos desconhecem os seus pais. Há um divórcio relacional. Eu não estou dizendo que a culpa é absolutamente das redes sociais ou da tecnologia, porque seria absolutamente equivocado, da minha parte, fazer essa afirmação. Mas eu entendo que as redes sociais têm contribuído, não somente para esse isolamento, mas para relacionamentos muito superficiais. Além disso, eu posso dizer que essas redes em si, elas trazem ausência de profundidade relacional. As pessoas, e muitos adolescentes, eles são tomados pela sensação de que uma pessoa benquista, ou uma pessoa bem amada, ou uma pessoa que se relaciona bem, é uma pessoa que tem muitas curtidas. A partir do momento em que ele não tem as curtidas que gostaria de ter efetivamente nas redes sociais, ele sente um tipo de rejeição. O que faz com que, às vezes, abentre a um caso de depressão e pode levar até mesmo, em algumas circunstâncias, ao desejo de tirar a sua própria vida. Um problema que a gente vive, eu começo a refletir sobre isso, e vai ser fruto de um próximo livro que eu pretendo escrever, que é o conflito de gerações. A gente vive, ou tem, no mesmo tempo, no mesmo espaço, várias gerações, gerações X, Y, Z, millennium. A gente tem percepções, cosmovisões de vida completamente diferentes e distintas no mesmo período da história. Isso até então não se tinha, tantas gerações assim, com vertentes e com percepções diferentes. Hoje a gente tem. E aí é possível, por exemplo, que você, que tenha nascido na década de 80, tenha uma visão muito diferente daquele que nasceu da década de 90 ou da primeira década do século a qual nós estamos inseridos. Esse, a rede social também, os perigos das redes sociais, também acentua ou incentiva um relacionamento descartável. Eu vou falar um pouquinho sobre isso amanhã, mas é interessante o seguinte, os mais velhos, os mais experientes aqui vão poder afirmar isso. Antigamente, quando uma pessoa tinha uma amizade, essa amizade durava a vida inteira. Os nossos pais, eles tinham amigos que cresceram com eles, conviveram com eles e que foram amigos durante toda a vida, terminando a amizade somente com a morte. Hoje não, se tornou descartável. Se o cara te aborrece, bloque nele. Você bloqueia ele no Facebook, você bloqueia ele no Instagram, você bloqueia ele nas redes sociais e descarta relacionamentos com muito mais facilidade. Outro perigo é que é um mundo marcado pela ausência de frustrações. As crianças precisam experimentar frustrações. Frustrações fazem parte da maturação e do desenvolvimento de uma criança. A rede social, ela leva a pessoa, às vezes, a ter vínculos de relacionamento ou de amizade somente com aqueles que pensam conforme ele ou ela pensa. E aí, quando se tem uma divergência qualquer ou um tipo de percepção diferente, qualquer bloque naquela pessoa e afastamento das relações. É um mundo também de ilusões. A gente fica impressionado como é que as pessoas constroem castelos de fantasia a respeito das redes sociais, sem falar que é um mundo de brigas, discussões e intermináveis conflitos beligerantes. Deixa eu dizer uma coisa para você, que talvez você esteja perguntando. Como é que ele pode afirmar isso tudo? Será que ele tem experiência em rede social? Eu tenho meio milhão de seguidores nas redes sociais. O meu blog atingiu a marca de 25 milhões de leitores no Brasil e 2 milhões de leitores no exterior. Então, eu posso dizer para você que eu entendo um pouquinho da realidade das mídias e das redes sociais e posso afirmar que ela pode ser um instrumento extremamente perigoso nas nossas vidas. Agora, é claro, não somente de perigos vivem as redes sociais, mas há benefícios também. E que benefícios são esses? Há interação e relacionamentos com pessoas diferentes, de culturas e nações diferentes. É muito bom a gente poder usar as redes sociais e ensinar os nossos filhos a lidar com elas para que se possa construir relacionamentos com outras pessoas, para produzir novas amizades, para aqueles que estão na fase da juventude ou mesmo a fase adulta. é uma oportunidade para crescimento profissional, rapidez e agilidade na divulgação de textos, fotos e documentos, entretenimento, lazer, arte e cultura, que facilita e que possibilita a cada um de nós, por exemplo, a irmos a lugares que a gente não queria. Por exemplo, hoje você pode visitar o Museu do Louvre, em Paris, através da internet. Não era possível se fazer isso, a não ser que você viajasse para a capital francesa. As redes sociais, ela trouxe também a agilidade e velocidade nas trocas de informação. Veja, por exemplo, a gente quase que está recebendo, em tempo real, as informações relacionadas à invasão da Rússia na Ucrânia. Você vê o que está acontecendo, né? O que, de certa forma, ajuda-nos a não sermos guiados e conduzidos por uma mídia, às vezes, que é tendenciosa. Então, é um benefício. Maior diversidade nas relações profissionais e pessoais, facilidade de pesquisa, centro de formação, informação e entretenimento, conteúdo variados para pesquisa, superação de distâncias e muito mais. Aí, talvez, você esteja a perguntar, como é que eu lido com isso em relação aos meus filhos? Será que eu devo entregar aos meus filhos a facilidade de acessar esse mundo virtual? Ou será que eu devo estabelecer alguns limites? Eu entendo, meus amados irmãos, que nós não devemos, nós como pais, não devemos permitir com que crianças, por exemplo, possuam redes sociais. Ainda que haja possibilidade de crescimento, de maturação, de desenvolvimento, ela pode ser letal e fatal ao desenvolvimento psicológico, emocional, da criança a qual você tanto ama. Eu gostaria de elencar sete motivos porque eu acredito que os pais não devam permitir com que crianças tenham redes sociais. Primeira delas, as redes sociais incentivam a precocidade infantil. Esse, para mim, é uma característica grave do nosso tempo. É uma característica extremamente preocupante. Outro dia, eu estava num aeroporto, no Paraná, e eu vi um pai chegando para o seu filhinho, de talvez quatro, cinco anos, dizendo o seguinte, filhinho, se despeça da sua namorada. E a família da menininha estava ali também. E aí ela, que tinha mais ou menos a mesma idade que o garotinho, foi e deu um beijo na boca do menino. E aí os pais aplaudiram aquilo. Mas não somente isso me chamou a atenção. A roupinha que a menina estava vestida, a roupa que o garoto estava vestido, apontava efetivamente para a queima de etapas. Ou seja, para um incentivo à precocidade infantil. As redes sociais, elas não têm filtro. Quando você permite, por exemplo, que a sua menina de sete anos de idade, oito anos de idade, tenha acesso ao TikTok, você vai permitir que ela veja comportamentos, falas, expressões que não coadunam com a idade dela e que não vão poder ajudá-la a construir uma percepção saudável da vida pelo fato de que ela não tem, ela não consegue filtrar aquelas informações. Como também da mesma forma do Instagram e do Facebook. O problema é que a gente vive um tempo onde os pais sempre estão muito ocupados. Eles sempre estão com 350 mil afazeres. E às vezes é muito mais fácil você entregar o Instagram ou o TikTok ou qualquer outra rede na mão da criança para que você possa deixá-la quieta e calada e você desenvolver o seu serviço. Eu já vi, por exemplo, crianças de um ano, dois anos pegando o tablet do pai e fazendo coisas que às vezes a gente não consegue fazer. A capacidade que elas têm de aprender algumas coisas relacionadas à tecnologia é uma coisa impressionante. Mas a questão é que uma coisa é você introduzi-la a isso. Uma coisa, por exemplo, é você permitir que num determinado momento ela tenha acessos aos desenhos do YouTube. De que ela tenha acesso a algumas coisas. O outro problema é quando você não põe limites a isso e deixa com que a criança tramite por um mundo em que ela não tem condições efetivamente de estabelecer filtros. A consequência disso é terrível. A gente vai ver, por exemplo, inúmeras crianças inseridas no mundo que não deveriam ser o mundo delas. Os números das redes sociais são altos? São. Tem seus benefícios? Tem. Os malefícios nós vimos e a gente entende que muitos meninos, muitas meninas com menos de 12 anos de idade têm sofrido a consequência disso. Falando em namoro, sexo, bailes, pegação, ficação e outras coisas mais. Eu vi uma menina outro dia de 13 anos de idade desesperada, chorando, porque estava muito triste porque não arrumava namorado e sentia que ia ficar para titia. Pois é, né? É impressionante como é que os conceitos mudaram, né? Como é que os valores mudaram. E a gente, às vezes, não percebe que esses conceitos eles estão entrando nas nossas casas através das mídias e das redes sociais. Segundo lugar, e eu entendo que a gente não deva permitir com que crianças possuam redes sociais, é que as redes sociais, ainda que possuam por finalidade o relacionamento afetivo, como eu disse, entre amigos virtuais, ela tem contribuído para o distanciamento de amigos reais. Não há relação, não há compromisso, não há vínculo, não há conversa, não há bate-papo, não há a decepção, o aborrecimento, o olho no olho da criança que pegou a boneca da outra sem que a outra permitisse e que isso gerou um conflito que foi necessário ensinar a como lidar com maturidade com aquela questão. A gente vive num mundo virtual em que quando nós somos frustrados ou quando nós não gostamos de ouvir aquilo que a pessoa conosco se relaciona, a gente dá bloque. A gente silencia nas redes sociais. Essa é uma característica do nosso tempo. E a pergunta é, será que a gente vai criar crianças e adolescentes com essa visão? E se nós criarmos crianças e adolescentes com essa visão, o que será da vida da próxima geração? Ou o que será daqueles que convivem ou que se relacionarão na próxima geração? Eu entendo, eu penso que serão dias extremamente complicados. Crianças precisam de amigos reais. Crianças precisam chorar. Crianças precisam se decepcionar. Crianças precisam frustrar-se nos seus relacionamentos sem que com isso sejam tentadas a bloquear os seus desafetos. Eu sei que pode ser muito mais fácil você se livrar entre aspas do seu filho e da sua filha que está te atormentando deixando com que ela tenha a contazinha dela nas redes sociais. Mas você poderá acolher problemas graves, sérios, sérios na sua família. Terceiro lugar, as redes sociais impõem conceitos relativistas, perversos e absolutamente antagônicos aos valores bíblicos cristãos. Eu não preciso explicar para você isso. O mundo no qual a gente vive possui uma cosmovisão completamente diferente daquilo que nós queremos. A gente, às vezes, não entende e não compreende e não discerne que entregar os nossos filhos um tipo de pedagogia ou de ensino de rede social por cinco, quatro, seis, sete horas não é sábio pelo fato de que essa quantidade de horas de que os nossos filhos têm acesso às redes sociais vão construir uma percepção de vida absolutamente diferente e não adianta depois você querer combater isso na escola bíblica dominical ou mesmo conversando com o seu filho porque não vai ser possível. Você precisa construir, você precisa trazer sobre a vida do menino e sobre a vida da menina uma percepção muito clara. Eu escrevi o livro Paternidade em Crise em que eu vou falar de quatro percepções que se fazem presentes na nossa sociedade e que têm desconstruído a cabeça dos nossos filhos e das nossas filhas. Por exemplo, o feminismo, o empoderamento feminino a desconstrução do patriarcado é interessante eu estava pensando nisso agora porque o movimento feminista diz que o homem é o mal o homem ele precisa a sociedade que tem essa percepção do homem como líder da família como líder social como líder na igreja precisa ser desconstruída. Entendem-se eles dizem que o patriarcado é uma opressão do macho sobre a fêmea mas do ponto de vista das escrituras não é isso o ponto de vista das escrituras é de que o patriarcado aponta para homens que se doam e que se sacrificam pelos seus filhos e por suas mulheres e é interessante você ver agora na guerra da Ucrânia as mulheres sendo protegidas juntamente com as crianças e quem é que está indo para a batalha e quem é que está indo para a luta e enfrentar se possível a morte são os homens então às vezes o conflito social serve para trazer um pouco de ordem novamente à sociedade mas as redes sociais elas vão impor conselhos relativistas vão dizer será que é isso mesmo será que é dessa forma mesmo às vezes você vê as crianças de 10 anos de idade 11 anos de idade acompanhando artistas das mais variadas dos mais variados segmentos e querendo se comportar ou reproduzir aquilo que eles dizem aquilo que eles falam aquilo que eles acreditam inclusive no campo da sexualidade a quantidade por exemplo de meninas de meninas de 10 a 12 anos de idade 13 anos entrando ou experimentando o lesbianismo é assustadora no nosso país pais ausentes homens que não não estão presentes nas suas casas conduzindo suas famílias demonstrando afetividade com cumplicidade para com as suas meninas a consequência de fato disso é a pior possível um outro motivo é que as redes sociais desestimulam na criança o desejo pelo mundo real onde piques brincadeiras e atividades lúdicas se fazem presentes é uma pergunta que talvez a gente possa fazer será que nossos filhos ainda brincam de pique será que os nossos filhos ainda brincam na rua no Rio de Janeiro tinha uma brincadeira chamada queimada não sei se aqui tem será que ainda brincam será que há espaço para a bola será que há espaço para bola de gude para jogar peão será que há espaço para botar o pé no chão se a gente for parar para pensar isso não é uma realidade dos nossos dias mas é muito mais cômodo para a gente a gente se deixa levar por uma comodidade ou seja não eu vou ficar em paz eu não quero tormento eu não quero tribulação isso é claro também problema de masculinidade nós fizemos uma crise de masculinidade eu queria sugerir a você no final a gente tem ali dois livros que eu sugiro aos irmãos crise de paternidade paternidade em crise e masculinidade em crise nós hoje temos nas nossas casas homens que pensam ser homens mas não são homens são frouxos são bananas a consequência disso é que as famílias estão crescendo completamente sem rumo não há ninguém que ponha regra não há ninguém que ponha lei Olá essa mensagem foi gravada durante a consciência cristã participe da próxima edição clica no link e se inscreva gratuitamente outro ponto na maioria das vezes as crianças não possuem discernimento suficiente para discernir um falso conceito ensinado e propagado nas redes sociais nessa perspectiva muitos dos nossos pequeninos tem sido influenciados por ideologias bem como filosofias e pensamentos que desconstroem a família a moral e a decência eu não sei se isso acontece aqui na Paraíba aqui em Campina Grande mas geralmente quando se canta parabéns em algumas casas em alguns aniversários acrescenta-se uma estrofe casou-se teve dois filhinhos e depois se separou já ouviram isso aqui? não né? graças a Deus não no Rio de Janeiro é o caos olha o que não presta vem de lá ontem eu contei uma função de história aqui no Rio de Janeiro eu olhava para a cara do pessoal o pessoal dizia meu Deus que coisa horrorosa que coisa triste Rio de Janeiro para começar tem Flamengo e é uma coisa horrorosa mas é assim os conceitos eles vão sendo mudados os conceitos eles vão sendo burlados eles vão sendo transformados e é terrível isso porque quando a gente menos se dá conta os nossos filhos foram levados embora eles foram sequestrados pelo adversário das nossas almas vamos fazer uma pesquisazinha aqui rapidinho eu quero acreditar que a maioria que está aqui ou se não todos são evangélicos ok? quantos que estão aqui conhecem pessoas crianças que foram criadas na igreja mas que hoje estão desviadas do evangelho levanta a mão assim eu queria que você ficasse de pé por favor fica de pé você que conhece agora olha ao seu redor pode sentar isso não te assusta não? é terrível a gente está brincando de poliana fazendo o jogo do contente a gente não se prepara para poder lidar com os filhos e as consequências são as piores eu gosto muito de uma frase do ministério Desperta Débora que diz que Deus não nos deu filhos para que povoe o inferno os nossos filhos são herança do Senhor amém? e nós temos que lutar por eles e nós precisamos lutar por eles em sexto lugar eu estou caminhando para o final por causa do tempo por causa da hora por que que a gente deve não permitir que os nossos filhos tenham acesso às redes sociais por causa da imoralidade promiscuidade e precocidade sexual eu não preciso dizer para você que essa é uma realidade dos nossos dias porque você sabe que é antes nós tínhamos a televisão hoje os canais de streaming estão aí eu estava vendo uma entrevista do ator que fez o Peter Park agora ele falou o seguinte tentaram nos convencer ele dizendo de uma relação sexual no próximo filme entre o Homem-Aranha e a Mary Jane mas eu rejeitei isso ele falou porque esse tipo de filme é um filme que é visto de forma majoritária por crianças não que ele seja crente porque não é nada disso o cara pelo menos teve uma percepção ele falou as crianças vão ver aquilo que está fora do mundo delas e isso vai despertar no coração delas muito que não deveria despertar e a gente passa a lidar com as coisas com muita naturalidade é assim eu não estou querendo pregar moralismo gente e nem tampouco nenhum tipo de faça que eu mando porque é sábio porque manda quem pode obedece quem tem juízo não é isso eu entendo que os pais eles precisam lidar com seus filhos como alguém que solta pipa aqui a expressão é pipa é pipa o que você faz quando você vai soltar uma pipa o que você precisa primeiro o vento sem vento você não mas quando você coloca a pipa no ar o que você vai fazer para que ela continue no ar você precisa dar linha e precisa o que puxar a linha aí que está a gente precisa ter discernimento e sabedoria para quando dar linha e para quando puxar porque talvez eu possa estar falando isso aqui para você e você esteja chegando chegando a seguinte conclusão aquele miserável do meu filho está perdido está lascado eu vou chegar em casa vou tirar tudo dele não é isso perguntaram para a mãe de Martin Luther King porque que o filho dela se transformou num grande ativista social ela respondeu dizendo o seguinte eu dei a ele duas coisas eu dei a ele asas e raízes como é que nós damos raízes princípios fundamentos ensino culto doméstico os meus filhos eram pequenos eu podia chegar cansado do trabalho exaurido todos os dias eu fazia com eles o culto doméstico eu tinha que montar uma cabaninha com eles três, quatro anos ficava lá brincando de personagens bíblicos eu lembro que um dia a gente estava brincando sobre Jonas e eu falei para eles que eu só não fazia o papel da baleia porque não caía bem mas foi importante foi fundamental a gente vive num mundo mau sétimo lugar por que que a gente deve impedir com que nossas crianças tenham acesso às redes sociais para protegê-las do homem mau os crimes cibernéticos se multiplicam a olhos vistos e em virtude disso muitas crianças tem sido vítimas de abuso sexual e de pedofilia sem contar que isso acontece às vezes nas nossas próprias casas nos nossos próprios lares e os abusos não são somente masculinos há muitos abusos femininos também claro que em menor número mas também tem eu termino com uma frase do grande e sábio Salomão existe um tempo determinado para todas as coisas vou te dar três dicas finais a primeira delas não faça do tiktok a babar do seu filho nem tampouco do youtube e do netflix ou qualquer canal de streaming segunda dica seja presente principalmente homens quantos homens casados nós temos nós temos aqui deixa eu ver levanta a mão muitos quantos pais 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 muitos a responsabilidade é sua seja presente com seu filho seja presente com sua filha desenvolva afetividade seja o melhor amigo dele o melhor amigo dela para que você depois não venha chorar por ter perdido seu pequeno e ter perdido a sua pequena pais presentes homens presentes são fundamentais na nossa sociedade em terceiro lugar e último né traga as escrituras para sua família deixa com que ela seja formadora de opinião dos seus filhos e não as redes sociais mas aí talvez você esteja perguntando com que idade eu devo liberar então a internet para o meu filho e para a minha filha não sou eu que vou dizer isso você vai precisar lidar com isso há alguns casos que você vai precisar liberar com uma assistência olhando vigiando liberar por 30 minutos 40 minutos há outros casos que você vai precisar dar uma segurada e aí você vai precisar aprender a soltar pipa dar linha e puxar a linha para a glória de Deus tá bom meus irmãos leiam muito sobre família um dos problemas da gente o pastor David vai concordar comigo pelo menos eu acho é de que nós nos preparamos para tudo menos para constituir família a gente acha que casamento é fácil a gente acha que criar filhos é fácil e quando a gente pega aquela bolinha de carne na mão a gente fala assim o que que eu vou fazer com isso e aí que a gente se arrebenta as escrituras tem instrução para as nossas vidas ok alguém tem alguma pergunta para fazer algum questionamento se alguém tiver levanta por favor e faz para a gente ganhar ok tem pergunta aqui como você entende o comportamento de uma criança que está no culto vendo o celular e os pais assistindo a palestra e não percebe a falta de compromisso e adoração do senhor meu filho pequeno não ia ficar com o celular mexendo no culto eu entendo e compreendo que algumas crianças muito pequenas vão ter dificuldade de assimilar aquilo que está sendo falado e aí a velha tática de você dar um papel um desenho incentivar ela tentar falar ou botar no papel o que está sendo pregado é fundamental mas entregar o celular e dizer o seguinte olha eu não quero que você atrapalhe não quero que você me impeça de assistir o culto quando na verdade o que ele está fazendo é trazendo problemas para a vida do seu filho e da sua filha